Olá, eu sou o que? E eu sou a Laura. Eu queria ver Shark Tank. Aí o chat falou, vê o Casimiro vendo Shark Tank. Por que não? Casimiro reage cuecas e a hipocrisia do Play Hard. Quem não sabe o Play Hard é o dono da Loud, também dono do canal de mais de, acho que dá uns 15 milhões deve estar, né? Do corte do Casimiro. Do corte do Casimiro. Se a live cair, chat, fica. Se tiver de eleitoral, derruba a live. Derruba a live, você esperar que ela volta uma hora. Cinco minutos no máximo. Eu não entendo, não, de cueca. Nem de calcinha também. O que é isso? Ah, não, ah não, ah não, ah não. O que é isso, velho? O que é isso? Manja as cuecas aí, tu não é manjador de cueca? Manja aí, ué. Não é não? É, agora, agora vai, vai, testa aí. Segura agora, meu brother. Segura. Vai rasgar a peca. Vai ter uma dança. Olá, tubarões. Primeiramente é um prazer e uma realização estarmos com vocês aqui hoje. Meu nome é Rafael, esse aqui é meu sócio, Fábio. Nós somos a Banker. Estamos em busca de 300 mil reais por 10% de participação em nosso negócio. Mano, 3 milha empresa. Calma aí, cara. Tá vendendo cueca, mano. Calma, ué, ué. Bora ver qual é a tecnologia aí. A Insider, eu fiquei sabendo que a Insider foi no Shark Tank, tá ligado? É. Surgiu lá e os caralho. Então, pô, ah, você vende camisa, não vai valer isso tudo. Olha, eu tô vendo Insider hoje. No meu caso é o tamanho. Porque é difícil pra caralho. Entrevistamos centenas deles. A resposta foi conforto. Além disso, em sua grande maioria, não possui fidelidade com nenhuma marca do segmento. E daí surgiu a... Pode ir armado, que já arrependi. Nossa, o desafio era fazer a cueca mais confortável que existe. E uma marca com posicionamento. Unimos então um tecido especial... As cordurinhas, gente lá. E uma comunicação descontraída e inclusiva. Descontraída. Eita! Caralho! Mas se ela faturou isso... A empresa não vale três. Pois é. O amigo aqui tá só... Parecendo um dor de paus. Ah, pior, doí. Ah, tá? Sorria e acena, sorria e acena. Mano, o coração dela deve estar a milhão, mano. Deve, velho. O outro tá no texto decorado, coitado. O Sebastião e o Robson. O Rob e o Robson. Pra demonstrar como o nosso produto veste no cu. É real mesmo? Dudu e Edu. Queria convidar aqui o Rob, o Sebastião e o Robson. É o Rob, o Tião e o Robson. Não é, velho? E o Robson? Cliente. Pra demonstrar como o nosso produto veste no cu. Rapaz, e esses aí são clientes fiéis. Pra ir num programa de cueca... Esse tem que ganhar pra vida inteira, em estoque de cueca. Ué? Ué? O design inovador. Não é design inovador. Tô errado o que ele falou design inovador? Unimos, então, um tecido especial, um design único e uma... Design único não é. Design único não é. Tem que falar, ô Casimiro. Tem pano chat aí, pelo amor de Deus. Cueca eu não sei o que é, irmão. Isso aqui é a lendária cueca, pô. Isso aqui é uma cueca. E eu não gosto de cueca box, é assim, mano. Eu vou ablar. Não gosto, até hoje, velho. Esta cueca do gordo já não funciona. Porque você está na beirola da coxa. E aí vai roçar coxa com coxa. E a coxa do gordo vai virar um cupim assado. Esquete-se. Já não funciona pra mim. Já não funciona pra mim. Outro ponto que eu, como gordo, né? Você come gordo? Eu também não gosto. Essa barra... Essa barra aqui pro gordo é um desespero, irmão. Caralho, porra, tu tira a bermuda, tu tira a cueca e fica aquela porra marcada, pô. Tá ligado? Comigo. Comigo. Foco, foco. Com ele. Obrigado, pessoal. Obrigado, rapaz. Tubarões, ao lado de vocês, nós deixamos uns kits de presente. Queremos convidar vocês pra aproveitar essa oportunidade, pra conhecer de perto o nosso produto. Sentirem o tecido, observarem os detalhes de acabamento. Pô, mas aí é porque, tipo assim, é muito genérico isso aí, pô. É só algum peca, mano. É, não tem nada de diferencial. Falou que o tecido é especial. É, pois é. Falou que é muito confortável. O que é que faz o diferencial? O principal diferencial pra outros competidores do mercado seria o conforto, como é que tá o preço desse produto. Hoje, na sua casa, vai chegar uma unidade a R$69,90. Tá! Cara! Porra! Eu compro um kit, mano. Cara! Eu compro um kit que isso aqui, com esse valor aí, velho. Mas, às vezes, quando veste, realmente é confortável. Tá julgando, hein, só de olhar. Não, mano. Dá pra comprar um kit, velho, com cinco cuecas de muro. Porque, às vezes, não vai ser tão confortável. Três. Três cuecas dá a certeza absoluta. Só no site da Lupo. Pô, a cueca boxer da Lupo aqui é R$41,00, pô. Mas é Lupo, né, mano? Eu não gosto de Lupo também. Eu acho que é promoção de três por R$70,00, pô. Ah, e falei? Eu já falei. Isso aqui não é ágil. Acabei de falar. Até porque eu já tentei. Quando eu era menor, quando eu era nada e quando eu já fui grande como produto. A minha cueca é a Lupo. Porque a Lupo, ela tem uma cueca que é uma cueca que vai até o joelho. Se pudesse... Por que ele não mostra, né, igual os rapazes? Porque se eu der até a canela, ela fica assada. A minha cueca, ela vai até quase a panturrilha, filho. Parece um atleta. O elastano vai até a puta que pariu. Se eu pudesse, eu amarrava lá no meu calcanhar, filho. Tá ligado? Não é um hádito. Mas se quiser, capta esse hádito aí. Agora, eu, como agora já tô ficando um gordo largado, velho. Eu sou velho. Eu já estou também usufruindo a famosa Zorba Aquela. Que? Zorba Fraudão. Do papai e do vovô. Quando eu não faço live, às vezes eu só meto aquela Zorba... Não sei quem é isso, mano. Live, tá ligado? Aquela Zorba Superman. Sabe qual é? Impressionante. O meu saco, ele fica livre, leve e solto. É coisa linda, pô. É coisa linda. O saco abraça o peru. Tranquilão, tá ligado? E ele coloca cueca diferenciada pra fazer live. Se liga. Também não é um hádito. Mas fica aqui, né? Mais uma. Zorba é uma marca. É verdade. Tem a linha Yoga, da Nike. Eu comprei vários shortinhos lá. E aí esquece, não uso cueca. Tô de cueca agora, por acaso. Incomoda. Não tem jeito. Fica com o peru apertado. Porra, já é pequeno. Ainda vai segurar o guerreiro? Fiquei falando que tamanho de peru é ele. Porque a marca tá incomodando. Você vai pro bunker. É pra você proteger o que você tem mais precioso, correto? Então, eu gostei do nome. Bunker. Tá ligado? Ah, foi. Foi sentido. Então, o que você quer proteger no seu bunker? O seu peru. Roda. Mas ele não gostou, aparentemente. É que não tem diferencial, não entendi? Não tem. Não tem. Não tem. Não tem. Então, a unidade pode chegar até R$39,90 no kit de 12. O quê? Parte de 12? 12. Ah. De fato, o tecido, o conforto, é o que a gente entende que são os principais atributos. O ticket é de quanto? O ticket médio é R$243,00. A gente tem um índice de recupra muito alto, que é de 35%. Mas quanto tempo tem a empresa? Cinco anos. E não é baixo de 35%? Porque imagino que Cueca compra o tempo todo. Não. Não. Não, você compra uma vez a cada cinco anos mesmo. É isso mesmo. Não, é a mulher que... Então o Cueca vai fazer... Repõe mais. Pô, mas... A Oxo eu comprei tem dois anos. Ela lançou a pergunta em mim, não. E é só porque eu encontrei. Não, eu tava usando as mesmas. A verdade é a seguinte, cara. Nós, vírgula, homens, vírgula, que muitas vezes somos uns merdas, a minha cueca pode estar esbeiçada. É. Eu não vou trocar, tá ligado? Também não. Enquanto o meu peru não estiver pra fora, na rua, eu não troco a minha cueca. Eu vou continuar colocando a cueca. Se um dia eu sair na rua e a Ana Beatriz vai falar assim, amor, teu peru tá pra fora. Ave Maria. Tá errada. Tá errada. Sobe verinha. Soltando linha. Aí tu puxa a linha, aí vem aquela linha. Aí não, eu não. Foda-se. Enquanto isso, foda-se. Mas aí sempre aparece alguém comprando uma cueca. Sempre aparece uma cueca nova, tá ligado? Aparece lá. Não tem jeito. A empresa tem cinco anos, né? Cueca que dura cinco anos. Grande parte dos clientes pode estar, talvez, não recomprando, né? Ih, obrigado. Vocês desenvolveram alguma linha de lycra também? Ou é só algodão mesmo? Não, não é algodão. Se chama micromodal esse tecido. Ele é muito mais macio que o algodão. Ele é de uma fibra de origem vegetal. Então, ele vem de fontes sustentáveis. É um tecido mais frio também, que colabora pra troca de calor. E vocês que fabricam? Sim, a gente que fabrica. E hoje vocês vendem as cuecas, mas vocês não vendem camisetas, outras coisas que não. Isso que eu ia perguntar, né? Já no tecido. Exatamente. Mas o nosso diferencial hoje, Carol, é exatamente ser especialista em cueca. Não, concorda, mas quando você é especialista em cueca, mas o homem, principalmente, tem um pouco mais de preguiça de ir numa loja do que mulher, né? Um pouco? Com certeza. Ainda mais. Nossa. Porra, vocês não decidiram? Estou discutindo isso todo dia, não decidiram ainda, irmão? Eu, hein? Despertise, até pra abraçar mais peças de vestuário. Não, tem que ter, pô. Tá atraindo o movimento? Será? Tá atraindo o movimento? Agora tá vendo tudo? Claro. O tecido que você comentou, eu nunca te ouviu falar. Isso é uma linda alcance. O player, mesmo que seja menor, mais relevante. Pô, não foi por um dólar, não. Inclusive, indo para os Estados Unidos agora de novo, eu vou comprar mais uma porrada de camisa de um dólar aí, moleque. Aí, é bom pra caralho. Mas eu já falei, né? Nós comprou, viu? A fábrica estava fechando, e aí o fornecedor falou, cara, quer comprar as camisas? Comprar roupa boa com três doll, dois doll. Eu quero, ele falou, pô, a mínima é 40 peças. Eu falei, ah, já é. Não sei se ele me fez otário, mas eu comprei. Mas eu não tô usando todas, não, obviamente, né? Tirei umas seis, guardei as outras e tô usando. Quando as seis ficarem uma merda, eu boto as outras pra jogo. Aí tem camisa nova toda hora, irmão. Alegria é essa. Pante na competição de vocês que usa o mesmo produto. Tem um modal que muita gente usa, você vai escutar muito falar. O micromodal está acima do modal. Ué, mas... A fibra, sim, vai ter gente usando, mas o tecido foi desenvolvido pela gente. Então, o tecido foi desenvolvido por vocês? Isso, junto com uma fábrica teixo. Uma fábrica teixo, mas foi... As composições, entendeu? Até chegar o ajuste correto. Até chegar o ajuste correto. Tem a patente do tecido, irmão? Existe isso, patente de tecido? Você vai encontrar a fibra, que se chama modal. Dos 300 mil que vocês estão pedindo, quando... Caralho! Minha grande questão é a seguinte, tipo assim, vou abrir aqui o site que é melhor, né? Pô, eu queria saber o seguinte. Pergunta simples, né, que eles devem ter feito ali, eu não sei. Porra, por que eu deveria comprar a cueca com vocês, tá ligado? Ó, aqui a composição da cueca da lupa é 64% modal, 33% poliamídia, é mídia, hein? E 3% de elastano, tá ligado? Entra no site deles pra ver qual... Entre 30 e 40% a gente vai, provavelmente, botar em conteúdo, investimento e marketing. Outra parte a gente vai designar pra parte de otimização de produção. O que a gente tem, se a gente vai aumentar uma demanda, a gente precisa adaptar e aumentar a nossa capacidade produtiva. E também servir de capital de giro pra gente conseguir ganhar margem de negociação com os nossos fornecedores. Muito estranho isso aí, eu não gostei de nada, nada isso aí eu gostei. É, não, é porque eu não tô vendo a inovação. Então, por esse motivo, eu tô fora. Como é que é? Ele falou o quê? Eu não gosto nada que é mono produto. Então, por esse motivo, eu tô fora. E mentiu. Porque ele já aportou em várias ideias que é mono produto sim. Ele só não gostou da coisa. Não gostou da ideia e deu a desculpa. Aí é foda, aí é um produto foda. Porra, esse bagulho é dele. Porque aí é foda, hein? Eu acho que vocês vieram aqui, pra mim tá muito claro, buscar um bom ou um grande influenciador pra ajudar vocês a... Jogou pro PlayHard mesmo. E aí, ali? Vai tirar fotinho de coelho. Eu não sou, talvez não seja esse... Esse grande influenciador, eu não gosto... Todo mundo pulou fora. Não gostei do negócio de vocês. Caralho. E por esse motivo, eu tô fora. Ih! Esse bichinho é incrível. Eu gostei muito da marca, gostei do postramento de vocês. Eu gostei do produto, achei legal. Eu sou influenciador, eu divulgaria, eu usaria. Porém, eu não poderia agradar, eu não poderia ajudar a lançar novos produtos, a fabricar melhor, a vender em mais canais, porque eu não tenho experiência nisso. Então, sozinho, infelizmente, dessa vez aí eu tô fora. Caralho. Pô, mas aí. Joga com o moleque no chat falou. Pô, vocês botam fé que a Lu, pô, tem a cueca adulto boxer micromodal? Aí, é isso que eu tô falando. É, eu falei também, vai ver se não é o mesmo... Não, tem outra, tem outra. Aquela era modal, essa é micromodal. Pode ser micromodal também? Não faz sentido, então, pô. Não tem. O diferencial deles acabou de entrar no... Olha o prot twist que eu vou jogar aqui pra você. E o Playhard é o modelo da cueca da Lu. Mentira! 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 Aí ele vem e faz a propaganda da cueca da luta. Não é ele, pô. Parabéns! E prócter! Hipocrisia! A cueca... E você negou o trabalho dos caras. Ah, cara! Derrubou mais um concorrente. Desumilde! No mundo das cuecas também. Parabéns! Infelizmente, dessa vez... O mundo da cueca amanheceu mais triste. Rafael e Fábio, eu também gostei. Mas... Mas, sempre vem o mais. Você não vai acreditar no que vai acontecer agora. Vem comigo. Vem comigo, porque você não vai acreditar no que vai acontecer agora. Você não perde por esperar o que vai acontecer agora. Ela também, ela também divulga. Vou presentear... Meu namorido. Tem uma pra você também, tá? Tem? Uma P. Ai, maravilha. Eu gosto também, ainda mais ficar em casa. Então, acertaram, conquistaram. Mas, como investidora, eu tô... Eu acho que isso é realmente alguma coisa incrível e espetacular. Quando vocês trazem isso, como que você não vende camiseta? Como que você não... Eu acho que o grande lance de vocês é o tecido. Que não é próprio! Que a Lupo tem! Muito bem que vocês precisam de um garoto propaganda. Até consultei, meu amigo, mas ele... Falou que não tá afim de tirar foto do cueca hoje. Brincadeiras à parte. E atleta, hein? Aí atleta, né? Imagina eu. Tira foto de cueca é foda, irmão. Às vezes você não acorda disposto. Aí fica aquele purezinho, tá ligado? O famoso purezinho. Que fica só aquele... Aquele... Ah, ela nunca investe? Ih! Tá ligado? Na localidade... Eu tinha um ranço também na primeira temporada do Shark Tank. Que lembra que eu assisti em live inteirinho na primeira temporada do Shark Tank. Que antes de Casimiro trazer Shark Tank pro canal dele, eu já trazia da Twitch. E aí eu tinha um ranço também com a mina lá. Que ela não investe em nada. Aí eles falam de taxa de borracha fraca. Porra, pau médio. Pau médio até vai lá. Mas porra, o foda é... Os caras falam, porra, olha lá. O maluco posou de cueca e é... Borracha fraca. É foda, né, velho? Então, por esse motivo, tô fora. Vocês precisam, sim, de o Garoto Propaganda. Eu seria, mas eu já tenho um conflito de interesse. Eu já tenho uma marca fazendo isso. Mas desejando pra vocês boa sorte. É por esse motivo que eu tô fora. Obrigado, gente. Foi um prazer falar com você. Prazer. Sucesso pra vocês. Ele é ex-atleta. Muito obrigado. Ó, vai lá. Eles vendem bem, mano. Não vou te falar. Eles vendem bem. Rafael, Fábio. Pera um pouquinho. Ih! Reviravolta? Quase fechou a joga. A maquininha vai explodir aqui. Como eu falei aqui, né? Eu acho que tem outros produtos que podem ser desenvolvidos com esse tecido. Boa. Se vocês tiverem interesse de a gente pegar esses 300 mil pra desenvolver e aumentar a linha de produtos, e daí a gente trazer uma pessoa de peso, aí eu gostaria de fazer uma proposta. Mas como ela não é exclusivamente para a Coex, a gente vai ter que desenvolver um monte de outras coisas, eu precisaria ter metade do negócio pra desenvolver isso com vocês. Se vocês estiverem dispostos. Aí não dá, porque os caras já estão faturando, né, mano? Mas, ó, em cinco anos eles faturaram 3 milhão. Vai dar o quê por ano? Vai dar 600 mil por ano. Que vai dar mais ou menos aí... Não vale a pena, pô. Não, não vale. Não vale a pena pra eles, não. Eles são esses 300 mil. É muito grande. Mas vai crescer a empresa, né? Só porque eu gostei muito do tecido, tá? Então seria 300 mil por 50. Exatamente. Pode começar um pouquinho? Claro. Porra, mas aí, tipo assim, você vem... Só não demora, porque eu te resgatei do... Se os caras aceitarem isso... A Karol é mais pica, tá? Ela faz o jogo rodar. Mas se os caras aceitarem isso... Entendeu o programa. Eles não sabem nada do que estão fazendo, mano. Porque a gente tava querendo vender 10 por cento. Não, não vale a pena vender. É uma parada que agora eles, às vezes, podem fazer. Tem um produto... Eu comprei um negócio de gravata e agora comprar cueca. Esse programa vai ficar demais. Gravata. Achei muito. Achei muito pelo negócio. Você achou? 300 por 50? Quem? Esse é o de Karol. Eu vou mandar pra sua casa, pra você fazer propaganda. Pode fazer. A gente conversa, a gente conversa. Não vou falar não. Não vou aceitar, não. Não vou falar não. Aí é pro foda. Karol, a gente queria... Obrigado primeiro pela proposta. A gente se interessou bastante pelo que você tá propondo. Porém, a gente queria ver se você aceitaria a contraproposta de 25% pelo mesmo valor. Porque a gente entende que dessa forma... Justo. Faz o seguinte. É, pois é. Forte abraço. Todo mundo teria... Mas ela também não vai aceitar. Algo que você tem outro sócio. Somos três sócios. Olha, eu vou ser muito sincera com vocês. Isso pesa. Porque a gente tá falando de aumentar, trazer outra linha, vai me dar bastante trabalho. E de fato, como eu falei, só voltei atrás, fiz a proposta, porque eu gostei muito do tecido. E eu queria testá-lo pra outras coisas. Então, pra mim, vai ficar muito trabalho pelos 25% de verdade. Aí eu prefiro torcer pelo sucesso de vocês. Não, obrigado, obrigado. É realmente o nosso limite. Obrigado. Aí, mano. Cadó? E aquilo, né, mano? Porra, 160. Então torcemos pelo sucesso de vocês. Obrigado, gente. Obrigado, gente. Obrigado, gente. Até pode fazer isso aí. Mas não é chegar e fazer uma transferência já, tá ligado? É todo um problema. Eles mantiveram firmes no bagulho, tá ligado? Se eles acreditam no projeto. E o bagulho tá dando dinheiro? Porque tá dando dinheiro, né? A verdade é essa. Tá. Tá, tá dando dinheiro. Não tá dando tanto dinheiro, mas tá dando dinheiro. Mas não vale. 10%, 300 mil é muito pouco. Aqui nós fui. Aqui nós fui. Quem sabe. Você gostou do React Shark Tank? Eu sou apaixonado já que tem que deixar o seu like aí. Já tem, tá, mano. Se quiserem mais. Que aí a gente traz mais pra vocês. Fechou? Até a próxima.